Eu vi no teu Instagram que tu botou lá que tu é interessado no drama humano, né? O que é esse drama humano que tu é interessado? Tem um psicanalista que eu gosto muito chamado Jacques Lacan e falava não tem nada mais impressionantemente inexplicável do que a existência humana, né? O que nos faz levantar de manhã e viver, né? O que nos impede de por um fim e tudo, né? Tem algo forte dentro da gente, né? Então o drama é tentar coincidir esse nosso entusiasmo quando a gente levanta da cama com a vida cotidiana, a vida efetiva, né? O que me interessa como psicanalista são as saídas que cada um encontra para conseguir dar conta daquilo que começa quando a gente abre os olhos e diz meu Deus, mais um dia, vamos lá. Então eu acho que o ser humano não percebe o quanto é necessário de inventividade e de coragem para isso. Então eu me empolgo muito com isso, que é o que eu vejo, claro, nos meus pacientes, evidente. Na minha própria análise também eu me recordo perfeitamente disso. Então por isso que eu pus lá no Instagram interessado no drama humano. Eu gosto de gente. Essas teses, esses estudos, eles enxergam que existe uma força levando o ser humano para não ação, para desistência, por padrão. Isso. A gente chama de pulsão de morte e pulsão de vida. Nós temos as duas coisas lutando dentro da gente. A de morte vai vencer um dia, é certeza absoluta. É uma das poucas certezas absolutas que nós podemos ter. Mas enquanto ela não vence, a gente tem que ajudar a pulsão de vida, né? O Freud, que foi o cara que inventou isso aqui, ele chamava de Eros e Tânatos, né? Que são os dois deuses. Ele tinha na mesinha dele lá as estatuetes. É muito bonitinho, né? Tânatos, o deus da morte. Tanto que os psicólogos que estudam a morte são os tanatólogos, né? De Tânatos. E Eros erótico, no sentido de vida, no sentido de libido, né? De força vital, né? Então, é quando eu disse com uma certa ironia aí no comecinho, né? O que nos faz levantar da cama? É a pulsão de vida. A pulsão de morte, ela nos seguraria, né? E o último estágio seria o final da existência, né? E que é o que, segundo o Freud, a gente busca, né? Um alívio das tensões. A vida é pura tensão. Mesmo hoje, vindo pra cá, passei por várias tensões e... Isso não acaba. Cada pergunta que você me fizer é algo novo. Pra mim, eu vou estar em tensão e preciso disso pra responder. Então, esse é um dos exemplos de uma inventividade que a gente precisa ter pra, enfim, coexistir, lidar com o outro, fazer um laço com o outro, produzir algo como a gente está fazendo aqui. Poxa, vamos fazer um podcast, chama o Leandro, pergunta pra ele, ele vai responder. O ser humano pode realizar coisas. É pulsão de morte, né? Essa pulsão de morte, ela vai acontecer organicamente. Mas ela, psicologicamente, ela está tentando nos matar todos os dias? É, não organicamente no sentido enxuto da palavra. Ah, é da biologia. O Freud falava que a pulsão é entre a biologia, é entre o somato e o psíquico. Entre a biologia e o psiquismo. Na verdade, a pulsão de morte, ela seria o... Vamos dizer assim, uma realização em ato da nossa destrutividade, da nossa agressividade. Vou dar um exemplo. Imaginemos um, sei lá, um grupo, não deve ser uma família, óbvio, de homens das cavernas. Tem um homem da caverna, mulher da caverna, o filho da caverna, sei lá, eles coexistem lá, lutam com os dinossauros, comem, sei lá, antes do fogo, né? Eles coexistem lá. Aquele homem das cavernas tem uma agressividade impressionante. Ele até precisa dela pra conseguir sobreviver. Dentro de cada um de nós, a gente tem a mesma agressividade. Só que desde o homem das cavernas, a gente tem passado por processos civilizatórios, nos quais, por exemplo, a gente é meio que forçado, meio que incentivado a recalcar essa agressividade. Então, essa agressividade, quando ela sai pra fora, e ela sai, de alguma maneira, é algo que leva muito mais à destrutividade do que à criatividade. Então, nesse sentido, o Freud deu uma separada, mas no fundo a mesma coisa. Da mesma maneira que a gente tem a pulsão de vida, que leva à criatividade, a realização de coisas, a invenção, a criação, as novas ideias, a gente também tem a pulsão de morte, que diz, não, não, não é bem assim, não. Peraí, vamos destruir tudo, né? O grande exemplo da pulsão de morte, por exemplo, é a inveja. Não existe inveja branca, eu te admiro, olha, é inveja. Não, não, inveja é pra destruir, não tem nada de inveja branca, nem de admiração. É pura pulsão de morte. Como é que, mas aí, como é que eu sei que eu não tô invejando bem ou mal? Ela não, ela não... Não tem bem. Não existe? Simples, não tem bem. Mas se eu vejo alguém, eu quero ser que nem aquela pessoa? Isso é cobiça. Cobiça é ruim ou bom? Cobiça é humano, né? A gente cobiça coisas. Inveja, eu não quero que o outro tenha. Não é eu quero que o outro tenha. Ah, necessariamente vem junto no termo. Tira daquele e dá pra mim. Ou destrói dele, assim, ele fica sem, igual a mim. E por que que isso existe? Desde o bebezinho. Por quê? Só todos os bebês. Porque é da condição humana. Aí, a própria humanidade, o próprio processo civilizatório, todas as grandes invenções do homem, né? A religião, a moral, os bons costumes, o direito, a pedagogia, de repente até a própria psicologia. Não, isso é feio. Não, imagina, você não pode sentir isso. Aí o que a gente faz? A gente reprime isso dentro da gente. Só que isso tá sempre dentro da gente. Mas por que que a gente criou esse sistema de repressão? Porque senão não seria possível a vida em grupo. Por exemplo, que preço você paga pra ser fiel no amor? Ah, eu sou fiel à minha companheira, ao meu companheiro. Eu abro mão de todas as mulheres, ou de todos os homens, no caso, em face de a escolha de um só. Mas não significa que eu não tenha desejo por outros. Não significa. Esse desejo fica, de alguma maneira, reprimido dentro de mim. Então, você deve estar se perguntando. Poxa, Leandro, então tem um monte de coisa que a gente quer fazer e não consegue exatamente. Aí você sabe onde a gente realiza? Onde? À noite, quando a gente dorme. No sonho. O sonho é puramente tudo que a gente queria viver, mas não vive. O sonho é a realização de um desejo insatisfeito. Mas e quando a gente sonha com uma coisa nada a ver? Tem um esquilo conversando comigo. É pra você não entender. O analista vai falar, nossa, Arthur, que interessante. O que ele falava, esse esquilo? Esse esquilo te lembra alguém? O esquilo cinza, mas o esquilo é marrom, a cor cinza. Ela te evoca alguma coisa? Você começa... Não, mas cinza, eu me lembrei de uma coisa. Agora, eu tinha um tio. Poxa vida, ele chegava da empresa, era um uniforme cinza. Ah, esse tio? Vou falar um pouquinho desse tio. Ao invés de você sonhar com o tio, você sonha com o esquilo. O sonho é um vômito do inconsciente. Grosso modo. É isso. E aí vem tudo confuso com referências que tu viu ontem. Sempre distorcido. Pra que você mesmo não entenda. Mas por que não é pra eu entender? Porque aí dentro da gente tem uma coisa chamada super ego. Você não pode desejar isso. Uma vez uma moça falou assim, Leandro, eu sonhei que eu tava na praia, pelada, tinha um monte de homem pelado correndo atrás de mim. Falei, é? Ela falou, putz, Leandro, quanto mais eu corria, mais ele se aproximava. Falei, e chegou uma hora que eles me pegaram, né? E eu falei, e aí? Aí eu acordei. E aí, eu acordei. E aí, eu acordei. E aí, eu acordei. E aí, eu acordei.